O motociclista foi atendido dentro da ambulância do SEAT pelo médico do SAMU, que precisou ser chamado por causa da gravidade dos ferimentos da vítima. Apresentou ali uma lesão mais acentuada na região de joelho e uma contusão forte também na região do tórax. Bom, ele teve cortes ali na cabeça, feriu ali parte de crânio ou não? Não, a nível de cabeça ele não teve lesão considerável, né? Felizmente não teve, estava com o capacete. Os populares informaram que foi injetado no momento da queda, mas não teve lesão grave a nível de cabeça não. O rapaz estava trafegando de moto aqui na rua Rosa Maria da Silva, no Jardim Aliança, próximo ao Raim, região norte de Londrina. Quando ele passou com o pneu dianteiro, aqui neste buraco na rua, logo ele se desequilibrou e acabou caindo. Há mais ou menos 100 metros aqui, bem próximo àquele poste. Moisés André, de 21 anos, foi levado para o Hospital do Coração. A moto que ele conduzia, de 600 cilindradas, foi retirada do local do acidente. Segundo parentes que preferiram não gravar entrevista, o rapaz é um motociclista experiente, apesar da idade.